Minha calma é o som da inquietude Soma de tropeços e crês Sorte de culpa a porta Minha valia e o meu corpo não cabem no azar Nesse é concavo em que me encontro Alcanço a paz que me pertence Azoado em meio a laço sem fim Procuro o uro Procuro as pontas que me atam As pontas que me descem Como algo descoberto Envolto em quase tentador Busco nas ondas que me vagam Sons que me revelem Com quanta tenacidade é que se faz um filho Procuro as pontas que me atam Com quanta tenacidade é que se faz um filho Sabe lá quais ventos me alcançam No pano de fundo da minha alma Muitas vontades me cercam A vida de saber pra que me ancorar Nesse é concavo em que me encontro Alcanço a paz que me pertence Alcanço a paz que me pertence Azoado em meio a laço sem fim Busco nas ondas que me vagam Busco nas ondas que me vagam Sons que me revelem Com quanta tenacidade é que se faz um filho Procuro as pontas que me atam Com quantas contas que me atam Com quantas contas que me atam Como algo descoberto Envolto em quase tentador Com quantas ondas que me vagam Sons que me revelem Com quanta tenacidade é que se faz um filho Me dê o seu juiz Seu pai é Pra eu bem me amar Pra eu bem me amar Me dê o seu suspiro É mãe Pra eu bem pensar Me dê o seu juiz É pai É Quando eu correr Me dê o seu suspiro É mãe É Quando eu morrer É Na beira Na beira do rio Diga se façam E eu já vi Chama as pessoas E eu já vi Na beira do rio Que o amor Foi pela sua razão Chama as pessoas queridas E vem E vem E vem E vem E vem E vem